Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui do nosso canal. Caso Flor Delis, a parlamentar sofre mais uma derrota e dessa vez o seu filho biológico, Adriano, a juíza bateu o martelo e negou o pedido de transferência para uma unidade prisional mais próximo da sua residência, para que a sua família tivesse mais comodidade para visitá-lo na prisão. Vamos trazer para você com exclusividade aqui agora essa informação e mais outra. A juíza também negou um outro pedido de transferência para outro réu que estão alcatelados, nesse caso Flor Delis. Eu quero convidar você que vai chegar aqui agora no nosso canal, você que ainda não é inscrito, com bondade, aproveita que nós estamos apenas na introdução, já deixa o seu dedo no like e não se esqueça de dar uma verificada se o sino da notificação está ativo. Só assim você não perde nenhuma matéria aqui no nosso canal. Verifica a sua inscrição, assone o like e deixa o sino da notificação ativado na configuração para todos. Assim, tudo o que acontece por aqui, você fica por dentro. Então vamos lá Brasil, de olho nos fatos Brasil. Como eu prometi, que tem notícia quente chegando no canal, a parlamentar juntamente com a sua família sofre mais uma derrota nos tribunais. Para quem não sabe, o filho Adriano já havia feito, por parte da sua defesa, um pedido para que ele viesse a responder em liberdade, visto que o Adriano não tem participação nenhuma no crime, segundo a defesa. Só que a emerentíssima juíza, doutora Neares, ela negou esse pedido. Isso logo quando os filhos da parlamentar foram presos. Vocês lembram desse episódio que a Polícia Civil do Estado de Janeiro, a DH de Niterói, São Gonçalo, em Itaboraí, foi até a residência da família em Pedotiba e deu vó de prisão quando a Justiça concluiu que a parlamentar é a principal mandante e os seus filhos tiveram participação ativa nesse caso. Então, esse pedido já havia sido feito. Embora sabemos, que é notícia aqui no canal, que foram vários pedidos de habeas corpus. Porém, todos os pedidos foram negados pela juíza. E na última audiência, mais uma vez, foi feito esse pedido que fosse revogado as decisões anteriores já narradas aqui. E a juíza, que não está brincando, logo deu a decisão. Ela concluiu que ainda não se encerrou, não deu encerramento. O caso ainda não foi encerrado. Os andamentos do processo, que tem como importância os envolvidos no caso, que fiquem acautelados. É importante lembrar que também há uma decisão da Justiça, isso é importante lembrar, que não haja contato entre os réus. Isso foi um pedido feito pelo doutor Ângelo Máximo, para que não atrapalhasse as investigações, que os referidos réus ficassem em unidade prisional separadamente. Então, é importante também lembrar que está nos autos, e já trouxemos aqui no canal essa matéria, que há suspeita, por parte de algum dos réus, inclusive do Flávio, de atrapalhar as investigações, que existe até uma... Está nos autos, tá? Lembrando que está nos autos, há uma suspeita, existe essa suspeita, de comunicação por parte de telefone móvel. E isso tudo está nos autos, inclusive, a justiça pediu esclarecimentos com essas suspeitas de contato. E nós sabemos que, no decorrer desse processo, a prova parlamentar, ela manteve contato, inclusive, levando quem tinha, alguém representando a parlamentar. Houve matéria que saiu no Ex, saiu em vários portais de notícias, inclusive, também, alguns youtubers, e a gente aqui, não deixamos passar, também publicamos essa matéria. Então, há essa preocupação, falo na minha linguagem, da justiça, de manter os réus encarcerados. Então, esse pedido de revogação, de decisão anterior, já vem sido, ó, insistido aí, por parte, da defesa, dos réus. Em especial, nós estamos falando aqui, do réu Adriano. Assista até o final, que eu tenho algumas informações, importantes, envolvendo esse caso. Assista até o final, não saia, porque ele tem algo muito importante. Então, o detalhe é, que na última audiência, a juíza, a juíza já decidiu, ali, que o pedido anterior, que já havia sido decretado, pela verentíssima juíza, fosse mantido. porém, Brasil, porém, como eu falei na última matéria, está, entrou em recesso, o tribunal, a juíza, a justiça, entraram em recesso, porém, o processo não parou. Não parou, continua em andamento. Tanto é, que é bem importante lembrar, que, logo nos primeiros dias, de 2021, veio a bomba, aí, né? A justiça decidiu, então, determinou, que, o filho biológico, da parlamentar, fosse levado, a júri popular. Pois bem, agora, o que, traz, mais surpresa, é que, também, foi feito um pedido, além, dos pedidos anteriores, que o réu, fosse transferido, para um presídio, mais próximo, uma unidade prisional, mais próximo, da residência, para, isso, residência, quando a gente fala de residência, é mais próximo da sua casa, dentro ali, daquela comarca de Niterói, podemos dizer, para que, o mesmo, viesse ter visitas, de sua família, agora, quem seria a família, quem seria a família, do filho biológico, estamos tratando aqui, do filho biológico, da parlamentar, então, essa decisão, é importante, tá Brasil? É importante, por quê? Nós sabemos, das manobras, das manobras, por parte, da defesa, para que, o réu, Adriano, fosse, ou possa ser, melhor, inocentado, ora, quem é, o Adriano? Adriano, segundo, o delegado, que, inclusive, foi testemunho, de acusação, que é, responsável, pelas investigações, pelas investigações, Adriano, o mensageiro, Adriano, responsável, por, transportar, a carta, até, a unidade, prisional, segundo, está nos autos, Adriano, que, também, está sendo, defendido, pelos seus advogados, e a defesa, alega, que não tem participação, de Adriano, e que, inclusive, usando, diálibe, que, a Rebeca, que testemunhou, em favor, da Flor Delis, testemunhas, de defesa, alegou, que não existe, nenhum tipo, de ameaça, por parte, do Adriano, ora, quem é, o Adriano, filho, da parlamentar, todo mundo sabe, que, Adriano, foi, foi feito, por parte, da justiça, escuta, telefônica, troca de mensagem, Adriano, ele, ameaçou, uma das testemunhas, mais, importante, nesse caso, que é, a dona, Regiane Rabelo, Adriano, prometeu, acredito eu, uma opinião, sabendo, que iria ser, inocentado, que, o habeas corpus, iria ser, aceito, por parte, da benedíssima juíza, ele, então, ameaçou, assim que eu, saio daqui, isso, está nos autos, inclusive, a, a juíza, usa, essa, informação, para manter, o réu, encarcerado, na unidade, prisional, em Bangun, então, a Regiane Rabelo, que foi, uma das testemunhas, como já disse, mais importante, dentro, desse caso, os depoimentos, da Regiane Rabelo, foram tão contundentes, que deu, asas, para os novos rumos, dentro desse caso, um caso, que já se arrasta, há quase, dois anos, botando aí, pouco mais, de cinco meses, né, pouco mais, é, e pouco mais, então, um detalhe, muito importante, importante, que, a juíza, decidiu, então, negar o pedido, de habeas corpus, porque eles, não pensam, Brasil, a verdade, que querem provar, inocência, querem provar, que não tem nada, a ver com a situação, não é isso? Que não tem nada, a ver com, 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 a, as acusações, mas, infelizmente, nos bastidores, eles, estão ali, agindo, em todo o tempo, em todo o tempo, eles estão ali, tentando, de alguma forma, atrapalhar, inclusive, existe um outro ponto, dentro desse processo, que há uma investigação, e a juíza, pediu, imediatamente, que a CEAP, se manifeste, tá, com algo, responsável, por monitorar, você lembra, que a CEAP, foi intimada, para que desse mais, as portas, porque a Florentes, ainda não tinha, é, acatado, a decisão judicial, de, por, a tornozeleira, houve toda aquela, lenga, lenga, na modesta, opinião, a CEAP, foi um pouco, frouxa, né, estava lá em Brasília, em Brasília, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, então, isso aí, todo mundo sabe, que existe, essa deficiência, dentro desse óleo, é várias outras informações, várias outras informações, qual é a facilidade, tem denúncia, até por parte, da própria André, que nós temos uma informação, também, concernente, a André, que a gente vai, trazer para vocês, então, assista até o final, a uma informação, quente, uma informação, quente, então, lembrando, que isso aqui, é exclusivo, tá, é exclusivo, essa informação que chega, e a gente, traz para o, nosso público, aqui no canal, aliás, deixa eu agradecer, você, que é inscrito no canal, que assina nosso vídeo, com o seu like, que tem mandado, essa mensagem de apoio, que tem, nosso canal, tem sido reconhecido, não só, por parte, dos inscritos, e até, existe uma parceria, jurídica, tá, Brasil, nós temos informação, jurídica, existe um núcleo, jurídico, no canal, que tem crescido, muito, são informações, de pessoas, que nem do estado, do Rio de Janeiro, são, que passam informações, jurídica, para o canal, e a gente, temos, por obrigação, trazer, as verdades, aqui, do canal, então, peço a vocês, que não é inscrito, se inscreva, e dá uma olhada, e aciona o sino, a notificação, só assim, você vai ficar por dentro, de todas as matérias, não deixa, talvez você, está assistindo, as nossas matérias, e, aleatoriamente, você, é notificado, porém, você não aciona o sino, a notificação, nem todas as matérias, você, não vai, acompanhar, então, é importante, acionar o sino, tá, muito importante, o detalhe, voltando a falar do caso, o detalhe, é, que este pedido, feito, por parte da defesa, além do mais, fica, claramente, provado, que, esta manobra, tem, por base, alguns, áribes, o áribe, maior, aí, podemos dizer, assim, linguagem minha, é, que o Adriano, não tem participação, como não tem participação, se ele, ameaçou, a Regina de Rabelo, ameaça, é crime, e, a Regina de Rabelo, que, o Brasil em todo, o Brasil inteiro, admira bastante, a postura, dessa, senhora, a coragem, inclusive, a última, a última matéria, que, por sinal, vai fazer 24 horas, que foi ao ar, eu peço a vocês, para assistir lá, o doutor Ângelo Máxim, é, arrolou, né, na verdade, ele, protocolou, e, fez uma petição, com base, em provas, de arquivo de vídeo, alegando, dentro desse material, provando, que, a parlamentar, a sua filha biológica, mentiram, de dizer, que tinha, ainda, os tumores malignos, então, tem essa matéria, e tem outra matéria, também, que a própria parlamentar, ela, depois, dizendo, que não existe mais, o tal, tumor maligno, apenas, dois nódulos, que estão, em análise, se você não assistiu, está na playlist, aí, dedicada ao caso, Clodelice, e, também, as entrevistas, exclusivas, tem aí, a playlist, dedicada, só, as entrevistas, exclusivas, caso, Clodelice, é entrevistas, exclusivas, então, para lá, se você, não assistiu, assista, então, existe prova, Brasil, bastante contundente, que deixa, claro, que, não existe, inocente, de uma forma, de outra, alguém, tem, um certo tipo, de, participação, se não, participou, na moto, diretamente, na moto, participou, com informações, ocultando informações, dificultando, de uma certa forma, as investigações, como, por exemplo, é sabido, por todo o Brasil, que, é, houve, ocultações, de provas, como, por exemplo, a fogueira, no fundo, da residência, é uma área, que a gente não pode localizar, precisadamente, mas, sabemos, que é uma área, de um terreno, dentro da residência, essas provas, inclusive, testemunha, afirmou, que não era comum, aquela fogueira, não era comum, aquela prática, existe uma pessoa, responsável, e que, naquele horário, e naquele período, sabendo, que, a, a DH, iria investigar, estava a caminho, houve, por parte, é, da casa, quando eu falo da casa, eu falo do um todo, essa certa, é, ocultação, de provas, o que, que foi queimado, o que, é, o que foi ali, é, o que foi ocultado ali, o que foi, de fato, quais foram as provas, que foram anuladas, enfim, porém, não existe crime prefeito, perfeito, até as cinzas, provam, alguma coisa, até as cinzas, os vestígios, são bastante contundentes, para provar, que houve, ocultação de prova, então, a justiça está de parabéns, Brasil, eu quero fazer um comentário aqui, extra, voltamos a acreditar, no Brasil, que existe justiça, pelo menos, o estado do Rio de Janeiro, tem feito, a justiça do estado do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho, bastante árduo, um trabalho, bastante persistente, falo de minha linguagem, um trabalho, que ganhou reconhecimento, nacional e internacional, principalmente, por parte, da doutora, da merentíssima juíza, que por sinal, o curso, é de ferro, eita, meu Deus do céu, dá até medo, quando aquela mulher grita, meu Deus, tem uma matéria aqui, exclusiva, é só vocês acompanharem aí, eu quero agradecer, vocês estão comigo aqui, deixando like, compartilhando, compartilhando, compartilha, para três, para quatro, e, mais uma derrota, que a parlamentar, sofre, no tribunal, mais uma, eu fiz uma matéria aqui, falando de 3 a 0, já partiu de 7 a 0, está igual o Brasil, quando tomou de 7 a 1, da Alemanha, é muita derrota, parece que, o castelo, o império, não é melhor, o império está em ruína, em decadência, aos poucos, as peças chaves, que chamamos de colunas, colunas centrais, aos poucos, as laterais, já estão em ruína, já cederam, agora, voltando a falar, do Adriano, que é acusado diretamente, por levar a carta, é a, defesa do mesmo, alegou, que ele não sabia, fala aí Brasil, você que me aguardou até agora, a defesa, alegou, que ele, não sabia, que a carta, que estava, transportando, era falsa, mesmo se, mesmo dependente, da carta, o que é, que ele foi fazer lá, visto, que, a justiça, havia determinado, que não, não, poderia haver, contato, sabendo, que todos, na casa, não é suspeito, o que é, que foi fazer lá, é uma pergunta, que não quer calar, ou detalhe, se, não sabia, que a carta, era falsa, e se a carta, fosse verdadeira, o que que muda, e a carta, foi verdadeira, segundo, depoimento de Lucas, ele reconheceu, reconheceu, as assinaturas, ele disse, em próprio depoimento, que, aliás, o depoimento de Lucas, foi, foi, sensacional, espetacular, é importante, lembrar, que Lucas, fez questão, que a mãe, ficasse sentada, Lucas, diante, da magistrada, e a sua mãe, a pouco menos, de cinco metros, da sua esquerda, fez questão, de, narrar, todas as informações, acusando-a, de, ser uma das principais, responsáveis, pelo crime, Lucas, que foi, usado, como bode expiatório, como muitos comentam, e, que, por sinal, essa carta, para quem não sabe, era para, que Lucas, assumisse, a autoria, do crime, inocentando, Flávio, inocentando, a parlamentar, então, fica claro, né Brasil, como Adriano, será que, como assim, como, pode exprodução, aí, fica a pergunta no ar, independente, se, que não sabia, que a carta, era falsa ou não, a carta, foi verdadeira, a carta, foi verdadeira, e, essa carta, repercutiu, conhecida a carta, a carta, do fantástico, a carta, que saiu no fantástico, um trabalho aí, que foi divulgado, então, a justiça, na verdade, o Ministério Público, negou, o Ministério Público, então, não, aceitou, esse pedido, que fosse, revogado, as decisões, anteriores, e, também, o pedido, para que, o, 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 Adriano, fosse, transferido, para, a unidade prisional, mais próxima, da sua residência, para que, enfim, pudesse ter visitas, tá, agora, um, uma informação, melhor, que, o, o diretor do presídio, enviou, um relatório, que, na verdade, é um ofício, informando, que, Luca, que, Adriano, ele, se manteve, isolado, não teve, contato, algum, com, com, os demais réus, e, que, respeitou, a, a, decisão, judicial, a, defesa, que, anexou, ao, processo, essas, informações, que, o, réu Adriano, esteve, a, cautelado, a, cautelado, totalmente, isolado, e, que, merecia, ser, transferido, e, viesse, a ter, visita, é, com a sua família, em uma outra unidade, mais próxima, da sua residência, provavelmente, ali, em Niterói, em São Gonçalo, enfim, então, o Ministério Público, não aceitou, e a juíza, então, decidiu, manter, o réu Adriano, encarcerado, para cumprir, a decisão, que já havia, sido feito, pela, merentíssima, doutora, juíza, corajosa, mulher, de garra, cumprindo, claro, o seu papel, deixando, claro, para o Brasil, que é possível, sim, voltar a acreditar, na justiça. Outro detalhe, agora, vamos falar da Andréa, essa matéria, é bônus, para vocês, a juíza, também, bateu o martelo, negando, o pedido, e, interferindo, vamos usar essa linguagem aqui, o pedido, da defesa, da mesma, que ela fosse, transferida, também, para uma unidade, mais próxima, para que viesse, ter, os mesmos benefícios, e, dentro desse pedido, vale ressaltar, que houve um pedido anterior, para que ela, viesse cumprir, é, em liberdade, provisória, visto, que ela, já, já, contribuiu, já, prestou, o seu depoimento, tratamento, e, a juíza, disse, que não, o Ministério Público, negou, a juíza, bateu o martelo, também, alegando, que não está, encerrado, ainda, existe, novas, oitivas, novas audiências, agendadas, enquanto, não, é, foram, ouvidas, todos os réus, e, todas, as audiências, assim, que ela, fique, ainda, obedecendo, as, decisões, anteriores, é, importante, lembrar, que, a Angéia, que depois, contra, a Flodelice, ela, trouxe, algumas, informações, que, já, existe, uma, decisão, judicial, tá, existe, aí, já, uma, decisão, judicial, que, a gente, vai, para vocês, é, uma, matéria, posterior, então, peço, eu, peço, para você, se inscrever, no canal, é, importante, se inscreva, aciona, o sino, gente, é, importante, isso, aciona, o sino, para você, não, ficar de fora, porque, vem, mais, matéria, quente, aí, ok, Brasil, vem, coisa, forte, aí, então, Andréia, também, que, ainda que fez as acusações, contribuiu, mas, existe bastante coisa aí, que ainda envolve, tá, ainda algumas coisas que ainda envolve, a, a participação, da Andréia, de alguma forma, nesse caso, ela tá, detida, acusada, de, associação, criminosa, que é grave, Andréia, eu posso te lembrar, que ela não participou da morte, mas, associação, criminosa, então, e também, é responsável, de ter, recebido a carta, na mão de Adriano, e levado, até, ao Lucas, então, várias coisas aí, entra, várias, acusações, então, fica, mais uma vez, mais uma vez, aí, caracterizado, que, a parlamentar, e a sua família, sofre, mais, esta, derrota, é igual, aquele jogo, de boliche, pessoa joga, gira, e gira, e gira, e gira, e quando joga, cai lá, vários, e vários, né, não lembra, o nome, que dá lá, vários elementos, são derrubados, de uma só, vez, isso aí, é uma bomba, que a cada dia, vai explodir, e cada vez mais, novos nomes, vão aparecendo, é, novas, novas, e novos personagens, aguarde a próxima matéria, eu não vou ficar aqui, estendendo, falando de vários assuntos, unindo tudo, que, é, fica uma live extensiva, a gente procura fazer, a pedido do canal, o resumo, só que são informações, que requer, requer detalhes, né, são detalhes, que requer, que a gente, venhamos apreciar, não vou sair daqui, espanando, explodindo, igual uma pregação, né, então, que vocês possam se inscrever, no nosso canal, você que ainda não é inscrito, vou te agradecer, a vocês que estão comigo, acompanhando aí, deixando aí, o seu like, compartilhando, para três, se você não é inscrito, se inscreva agora, se inscreva, assom o sino, para não perder as próprias, aproveitar agora, dá uma olhadinha, e verifica se o sino está ativo, se não tiver ativo, ativo e deixe na configuração, para todos, porque vem bomba aí, essa não é nada ainda, vem mais bomba aí, e vocês, não perdem, por esperar, tá, muito obrigado, você que também acompanhou até aqui, essa foi a matéria, espero que vocês tenham gostado, tá, deixe aqui, muito obrigado, pela inscrição, pelo teu like, pelo teu compartilhamento, pelos teus comentários, comenta aí, qual é a sua opinião, o Adriano, deveria, deveria cumprir, em verdade, ou deveria ser, transferido, qual é a sua opinião, deixa aí, eu vou me despedindo daqui, tá aí, se você, deixa aí, contribua, não é verdade, seja, apoia o nosso canal, seja membro, deixa aí o seu super chat, a nossa chave pix, para você que deseja apoiar, o nosso canal, nossa chave pix, é ricardo.mp7, arroba hotmail.com, ricardo.mp7, arroba hotmail.com, tá Brasil, siga-me no Instagram, arroba voz profética oficial, deixe seu comentário, se você quer contribuir com alguma informação, me chama no Instagram, ou deixe seu comentário, eu vou, mas momento que volta a qualquer momento, de olho nos fatos do Brasil, até a próxima matéria.